E falando de macacão, hoje eu vou mostrar como é que eu limpo, hidrato, higienizo essa querida peça que me protege e nos transformamos em super heróis quando vestimos o mesmo. Claro aqui o que eu vou fazer, não sou nenhum especialista em couro, muito mesmo em limpeza e hidratação, mas é como eu faço, dá certo, meus macacões são sempre impecáveis, vou compartilhar com vocês, talvez ajude. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, filhos, presta isso aqui, se o macacão está muito sujo, eu uso um detergente que você quiser, que seja neutro, transparente, um pouquinho de água, veja aqui, uma vasilha com água, pouca água, as vezes é 10ml, aí você pega um detergente, qualquer marca, qualquer coisa, certo, esse aqui, beleza, e pega a vasilha, olha aqui e faz aqui, eu estou com o celular ali, para ver se está na altura para você enxergar. Ó, ó, são quatro voltas e meia caindo líquido, beleza? Bom, feito isso, você pega uma buchinha, qualquer pano, flanelada, tal, isso aqui, vem, dá uma molhada, no caso aqui está em cima da cama, se cair é melhor, porque daí fica molhado no frio, já dá uma gripe, tal, não sei o que, tira o excesso, certo, tira o excesso, e ó, aqui ó, e dá aquela limpada, luxo no couro, com um pouquinho de detergente, tá bom? Fica tranquilo, porque depois nós vamos hidratá-lo e aí não vai ficar duro o couro, você entendeu? Félia, em forma decadente de vida, você entendeu? Então tá bom, o bom aqui, o macacão preto ele suja menos, mas tem as partes brancas, né? Então, tipo, por exemplo, aqui ó, não sei se dá para ver a sujeira aqui, ó, deixa lá, ó, já sai, porque o detergente tira as paradas, entendeu? Só que não fica só no detergente, depois eu vou, tem mais negocinho que eu vou passar, e o mesmo esquema eu faço para bota e luva, viu, filhos? Bota e luva, depois eu, até estou com a minha bota aqui, eu posso fazer também, que aí o vídeo fica longo, né? Mas eu, qualquer coisa, eu quebro ali em dois, mas é o mesmo esquema, capacete eu faço um outro processo, que eu já limpei agora, mas a próxima vez eu vou, eu vou demonstrar como é que eu faço, eu tiro o fogo, tal, não sei o que, limpo, se não ficar aquele cheiro azedo, né? Ah, e o importante antes, quando eu desço da moto, tal, não sei o que, eu guardei as coisas, lá na hora, eu abro o macacão, sabe aqueles tira-cheiro? Ó, eu peguei lá, qual que é tira-cheiro, ó, tipo, tá aí, ó, esse aqui é tira-cheiro classe 1, tira-cheiro, 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 vem aqui, ó, abre aqui, ó, 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 aqui, ó, aqui, aqui, abre a mão aqui, ó, ó, dentro, dentro da outra, trabalha não tira-cheiro, irmão, viu? Ninguém é obrigado a ficar com pessoas porcas na vida, porque afinal fica aquele cheiro de zinabra, né, irmão? E você tá ligado, tem uns caras que não limpam, né? Aí quando você vai conversar com o cara, você, o cara tá a 7 metros de distância, você cheira, você sente o cheiro de podre dele dali, porque o cara nunca limpou o macacão e acha que nem ele, então você tem que limpar, higienizar, porque senão você fica com cheiro de carcaço humano e não é, não é bom, entendeu? Não é, não é bacana. A não ser que você não tenha nem aí pra vida, sua vida seja também pobre e podre, aí você pode ficar dessa forma, decadente de vida. Aí aqui, ó, eu tô usando esse Tough Stuff da STP, que é Limpa Tudo, é espuma de limpeza profunda, espuma de limpeza profunda, qualquer uma, porque eu fui buscar outras aqui, não tinha, aí eu peguei esse pró alto também, que é outra espuma, então tipo assim, tanto faz, o importante é que você jogue, tá? Eu já cheguei aqui na cama, já vai molhando, você vai fazer o seguinte, ó, depois que você passou, tirou o grosso com detergente, vem aqui, ó, ó, carnaval, lembra do carnaval? Você ficava na frente aqui, ó, nos carros que eles iam com vidro aberto, né, irmão, vidro aberto, você ia lá, na cara do bacana, né? Aí sabe o que eu fazia? Eu também ficava com expressinho, tá, não sei o que, só que aí, mudou a história, né, às vezes eu tava no carro, o que eu fazia pra criançada ficar feliz? Pão molhado, papel molhado com balde dentro do carro, vinha um boneco aqui, ó, e você pegava papel molhado, irmão, e ó, pá, na cara, tipo torta, tá ligado? Dá uma gira legal e já era, e se você quiser machucar mesmo, pão molhado, pãozinho, miolo, miolozinho do pão, molha ele e joga com força, de preferência pra acertar as costas aqui, essa região, ou aqui, ó, entre a costela também, é um tesão, eu recomendo, então eu psychologist, você que nunca brincou de carnaval, tá na hora, vem aqui, ó, brinca, na, 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 ô, ô, ó, 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 Ferrochador também, né? Você faz o que você achar que você tem que fazer, entendeu? Mas deixa ele branco e deixa agir, deixa agir, deixa agir, deixa no agimento, entendeu? Ó, tudo, irmão, tudo, até o quarto, pode jogar no quarto também já, não precisa só deixar na cara. Filha da puta que fica girando. Presta em vida. Desculpa a toa, sério. Ó, no caso aqui já tá um pouco acabando, mas é isso aí, é isso aí. Carnaval, carnaval. Feito isso, irmão, movimentos circulares, horizontais e verticais. Vem limpando, tirando o excesso. Isso aqui também já hidrata, viu? Não, é mentira, é verdade. Eu vejo aqui que o bagulho fica bem mais messy, mais soft. E fica mais soft. Fica bem mais soft, entendeu? Ó, luxo. Luxo bonito. Preto metálico, virou até preto metálico. Bom, feito isso, né, você dá aqueles 30 segundinhos, né, porque pede pra você aplicar e dá 30 segundos pra espuma agir e tal, e fazer a limpeza profunda dela. Fez isso e tal, tá dando no calor. Você vai passando e tal, não sei o que. Porque, pô, você vai ter esse resultado aqui na sua vida. Beleza. Aí é a hora do hidratante, pra fazer o acabamento final, pro couro não ficar duro. Pra você ficar confortável, né, ter movimento. Porque isso aqui vai ressecando e aí você tá na lona. É normal o couro ressecar qualquer couro, entendeu? Sendo bovino, cangalo, cocodrilo. Ou da miápica, também. É um modelo novo. Eles é seco. Então é o seguinte, você vai ter que passar aí a hora, irmão. Você tem que tomar cuidado em casa. Você vai ter que passar hidratante. Qual hidratante? Qualquer um. Hidratante de couro. Hidratante de pele. Hidratante de qualquer coisa. Tipo, Nivea, Monange, entre outros aí. A questão é tomar cuidado com o seguinte. Deixa eu só ver. Porque o hidratante, quanto menos cheiro ele tiver, melhor. Só cheiro de hidratante, né? Porque dependendo do creme que você passa aqui, vai, você vai deixar, você pode sair, vai fazer sua vida normal. E ele vai ficar com um cheiro diferenciado. Se você é casado, a sua mulher vai chegar, vai cheirar isso aqui. E ela não vai entender que você foi fazer rolê de moto. Ela vai entender que você foi para outro lugar. Então é importante você tomar cuidado. E mesmo que você use hidratante dela, nessa hora ela não percebe que o cheiro é igual ao do que ela estava usando. E ela vai se queixar de que cheiro é esse e onde você foi. Então é importante você tomar cuidado com o tipo de hidratante que você vai usar. Eu, no caso, eu uso esse aqui, que é da Roda Brill. Que ele é também limpo e hidrata coros. Tem um cheiro muito bom, gostoso. Não é cheiro de prostíbulo e você fica feliz. Então, qual que é o problema do cheiro de prostíbulo? Nenhum. As essências são muito gostosas. Só que, na situação caseira, onde você está com a sua esposa, você tem que tomar cuidado com esse tipo de cheiro na sua casa. Mesmo que seja dela. Então é importante que você venha aqui. Experiência de quem já, né? Aí você vem aqui, certo? Então, feito isso, você faz o número 3 na bucha. Você vê que é outra bucha. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar na hidratação da criança. Movimentos circulares, verticais, transversais, do jeito que você quiser. Vem aqui, ó. E, ó. Epa. Olha aí, ó. Olha que beleza, ó. Olha que hidratamento. E aí que hidratamento. Olha o hidratamento, ó. Eu fico na frente assim, né? Mas, ó. Eu fiquei na frente, ó. Ó. Caraca, foi mal. Agora que eu venho aqui. Ó, ó. Tá vendo? Ó, ó. 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 Tranquilo. Feliz. Ó. Beleza? Deixa eu ir pro outro lado aqui, ó. Vamos pro outro lado. Ó. Aqui acho que fica melhor. Por que que eu não pensei nisso antes, né? Será que o vídeo inteiro eu caguei? Acho que não. Espero que não. Então, ó. Ah. Aí, ó. Tá vendo? Beleza. Pronto, filhos. E esse aqui é o resultado. Aí você deixa ele secando, né? Bonito. Olha como fica bonito. E é isso aí. Acabou. Tá hidratado, tal. Se você ver que ele ainda tá duro, tal. Tipo, você vai guardar ele, certo? Você vai guardar daqui um mês, dois, três meses, sei lá. Você pega o hidratante de novo. Antes de arrumar tuas coisas, você vai sair aquele dia antes da preparação. Hidrata ele de novo. E pumba na mala, entendeu? Dá, tipo, você hidrata, dá uma horinha, duas pra ele secar. Pumba na mala pra ele ficar macio. Tá? Principalmente se você pegar dia de chuva, você tem que hidratar. Então eu faço isso. E já era. Filhos. Será que você vai dar um follow-up com as dentes hoje em Chico e Trust? Espero que tenha ajudado. A sua vida mude. Porque esse aqui é um vídeo onde a gente participa da campanha Meu Macaco Minha Vida. Um gole me protege e me satisfaz muito. Tá certo? Então é isso aí. Let's dance.